A criança de dois anos e oito meses foi atacada por um cachorro da raça Akita, um animal que pode ter estranhado a presença da menina ou por causa do estresse de ter ficado o dia todo preso em coleira. Ao fazer carinho no cachorro, o animal teria atacado a criança. Ela foi socorrida pelos bombeiros. A gente conversou com o médico, rapidamente o médico avaliou, liberou. Fizemos contato já no hospital de urgência explicando a gravidade da criança. Ela estava com ferimentos na boca, no nariz, no olho. E chegamos no hospital de urgência em poucos minutos. Ela foi, a equipe já estava aguardando. A agilidade foi essencial para salvar a vida da pequena. Atenderam prontamente, tanto que no mesmo dia ela foi operada. Essa raça não é de cão mais agressivo. Akita é uma raça territorialista. Ele era uma raça de guarda, era uma raça usada em exércitos orientais. Várias raças orientais têm essa tendência de serem cães de guarda. Por mais que eles sejam extremamente dóceis com os tutores, com as pessoas que eles têm mais costume, eles têm uma noção de território físico. E isso vai depender, às vezes, se eles ficam em algum lugar fechado ou cercado, ou mesmo que sejam árvores, mas que ele entenda que aquilo é uma delimitação de território dele. De acordo com a família, o animal da raça Akita tinha contato com crianças, brincava com as crianças e nunca atacou ninguém. Mas naquele dia, o animal estava preso a uma corrente. Ficou o dia todo preso, sem comer e sem beber. E quando foi no fim da tarde, o cachorro chegou a atacar a menina, de dois anos e oito meses. A menina passou por cirurgia no UGOL e está internada. A criança ainda não tem previsão de alta. Eu só tenho a agradecer a todas as equipes que prestaram atendimento à minha sobrinha.